Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou a Rosa, esse aqui é meu canal. Sejam bem-vindos ou bem-vindas. Hoje a gente vai fazer uma bolsinha de pôr aqui no pulso, pra gente guardar o dinheirinho do ônibus, até, se possível, um cartão, uma chave, algumas moedinhas. Super simples, fácil de fazer. Espero que vocês gostem. A gente vai precisar, pra esse artesanato, uma agulha 1,5. Nós vamos precisar também de um botão. A gente vai também usar uma tesoura pra cortar o fio. E eu tô utilizando aqui o fio One, tá? Esse fio One, ele tem alguns fiozinhos aqui, olha, de douradinho, tá? Bom, vamos lá, então. Pra essa aula, a gente vai fazer 20 correntinhas. Então, a gente vai colocar a nossa agulhinha aqui no nosso fio, gira, faz a sua laçadinha inicial aqui. E a gente vai fazer 20 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. E ficou desse tamanzinho aqui. Agora, a gente vai fazer mais uma, duas, três correntinhas, tá? Só nessa carreira, a gente vai fazer três. Nas outras, a gente vai fazer duas. Então, a gente vai laçar nossa linha aqui. E a gente vai vir na quarta correntinha, voltando aqui, ó. Ficamos com três na agulha, a gente tira todo mundo junto. Laça, vem na próxima correntinha e tira todo mundo junto, ó. Laça, vem na próxima correntinha da carreira de base e tira todo mundo junto. A gente vai fazer essa carreira todinha em meio ponto alto, até o finalzinho, ó. Laça, vem até aqui, pega três fiozinhos e tira junto. Até o finalzinho da carreira, vamos lá. Olha só, gente, eu vou fazer o meu último pontinho aqui na minha última correntinha. Ó, fiz o meu último pontinho. Esse daqui é a correntinha inicial, nesse a gente não faz, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha e duas correntinhas, tá? Três correntinhas, só que no começo, a partir daqui é duas. A gente vira nosso trabalho, laça, vem na próxima, aqui no próximo pontinho da carreira de base e faz um meio ponto alto. Laça, vem no próximo, meio ponto alto. Laça, vem no próximo. Laça, vem no próximo, meio ponto alto. Laça, vem no próximo, meio ponto alto. Laça, vem no próximo, meio ponto alto. Até o finalzinho da carreira. Deixei os meus dois últimos pontos pra fazer com vocês, olha, tá? Então, eu laço, faço o meu penúltimo ponto aqui, laço e vou fazer o meu último ponto no meu último ponto meio alto aqui, ó. Boto aqui, meio ponto alto. Fiz a minha segunda carreira. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas, a mesma coisa, viro o meu trabalho, laço, vou no próximo pontinho, ó, laço. Vou no próximo pontinho e faço meio ponto alto. Meio ponto alto. Laço, meio ponto alto. Eu vou fazer isso daqui, meninas, por 30 carreiras. Prontinho, meninas, fiz as minhas 30 carreirinhas. Agora, eu vou passar uma carreira de ponto meio alto aqui e uma carreira de meio ponto alto aqui. Eu vou fazer, ó, terminei aqui a minha carreira, eu vou fazer uma, duas correntinhas, laço, venho aqui no meio, ó, do ponto, ó, ó. A gente tem o início do ponto, o meio do ponto e o final do ponto. O meio do ponto e o final do ponto. O meio do ponto e o final do ponto. O meio do ponto e o final do ponto, tá? Então, a gente laça, vem no meio do ponto aqui, ó, e faz um meio ponto alto. Laça, vem no finalzinho do ponto aqui, meio ponto alto. Laça, meio do ponto, meio ponto alto. Laça, início do ponto, meio ponto alto. E assim você vai fazer até o finalzinho da carreira. Olha só, terminei essa partezinha aqui, agora eu vou fazer duas correntinhas aqui, uma, duas, e eu já posso cortar o meu fio aqui. E o mesmo que a gente fez desse lado aqui, a gente vai fazer aqui. Pra isso, a gente vai pegar o nosso fiozinho, do mesmo jeito, coloca a laçadinha na agulha aqui, e a gente vem aqui, ó, a gente vai pegar aqui, ó, no início do ponto, ó, no início do ponto, e vai fazer uma, duas correntinhas. Já passa esse fiozinho aqui, ó, pra dentro, pra você tecer em cima dele, tá? Laça a linha, e do ponto aqui, ó, meio ponto alto. Laça, agora a gente vai no início do ponto. E meio ponto alto. Agora a gente vai no meio do ponto, ó, no meinho do ponto aqui. E faz o ponto alto. Agora a gente vai no início do ponto, e faz um ponto alto. Gente, não é ponto alto, é meio ponto alto. Olha só, meninas, vamos fazer o finalzinho aqui junto, e já iniciar a próxima parte, ó. Tô fazendo meus últimos pontinhos aqui, eu vou fazer o meu último pontinho aqui, ó. Meio ponto alto aqui, bem no meu último pontinho aqui, ó. E fiz aqui. Agora a gente vai virar o nosso trabalhinho desse jeito aqui, você tá vendo que a gente acabou de fazer um aqui, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, vai subir uma, duas correntinhas, laça, vem aqui, ó, no meio desse ponto que a gente acabou de fazer, e faz um meio ponto alto. Laça, vem no início, meio ponto alto. Agora a gente já chegou aqui, na onde é o nosso trabalho mesmo, né? Então, a gente laça, vem no próximo pontinho, laça, vem no próximo pontinho. Laça, vem no próximo pontinho, laça, vem no próximo pontinho. Até onde, Rose? Até o meio do trabalho. Já vamos ver onde que é o meio desse trabalho aqui, pra gente poder já deixar separadinho. Aonde que é o meio do nosso trabalho? Ó, deixa eu deixar puxadinho assim, pra gente deixar o meio do nosso trabalho aqui. O meio do nosso trabalho é mais ou menos aqui, você pode contar aí, tá? Se quiser fazer contando, tudo bem. Se quiser fazer como eu assim, tudo bem também. Vamos deixar um fiozinho aqui, só pra marcar onde é o meio do trabalho. Ó. A gente vai fazer meio ponto alto até chegar ao meio do trabalho, ó. Meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto. Vamos fazer esse meio ponto alto aqui do trabalho, ó. Que é onde a gente marcou aqui. Também a gente vai fazer. Só que chegou aqui, a gente vai fazer correntinhas. A gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver se já dá pra passar o nosso botãozinho? Não. Falta mais umas duas. Seis, sete, oito. Provavelmente, isso daqui dá pra passar meu botãozinho, ó. Tá? Então, eu venho novamente nesse buraquinho onde eu fiz esse ponto. Então, eu vou laçar a minha linha do mesmo jeito. Eu vou no mesmo buraquinho e vou fazer o meu meio ponto alto do mesmo jeito, ó. Isso aqui vai ser a casinha do nosso botão. E agora, eu continuo até o finalzinho da carreira. Desse jeito aqui. Terminei aqui o nosso trabalhinho aqui. Vou fazer os meus últimos pontinhos aqui junto com vocês, ó. Fazer o meu ultiminho aqui junto com vocês. Faço aqui. Faço uma, duas correntinhas. E eu já posso cortar o meu fio aqui. E depois a gente esconde isso daqui dentro da nossa peça. E é isso aqui. Só, peguei o cartão do César aqui, ó. Tá? Então, a gente vai fazer assim e assim. Aqui nós vamos pregar o nosso botão e aqui a gente vai fazer a costurinha. Olha, do jeito que a gente sempre faz. E eu vou fechar aqui essa bolsinha com um ponto baixo. Eu venho aqui dentro do meu primeiro ponto. Pego aqui atrás, ó. Trago pra cá. E já faço o meu ponto baixo. Vou colocar todos esses fiozinhos aqui pra eu já poder... Fechar todos eles, ó. Vou puxar por aqui, por dentro, esse fiozinho aqui, ó. Que daí eu já faço o crochê em cima dele. Eu já arremato essa parte aqui. E é ponto baixo que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai no próximo pontinho, olha. Pontinho do lado. Pega nas duas partes, olha. E puxa o fiozinho assim, ponto baixo. Nas duas partes, puxa o fiozinho. Ponto baixo. Nas duas partes, puxa o fiozinho aqui, ó. Ponto baixo. Nas duas partes, puxa o fiozinho aqui, ponto baixo. E é só isso, gente, ó. Até o finalzinho da carreira. Misturei bastante parte aqui. Já vou cortar esse fiozinho aqui. Já vou tirar esse dourado aqui, que só tá me atrapalhando. Vou terminar a minha costura aqui. Desse jeito aqui. Então, a gente vai arrematar aqui. A gente faz uma, duas correntinhas. Corta o fio. E a gente vai fazer a mesma costurinha que a gente fez aqui, desse lado aqui. Cheguei aqui no finalzinho da minha costura. Eu faço duas correntinhas. Uma, duas. E eu já posso arrematar meu fiozinho aqui. Puxo. A nossa bolsinha tá praticamente pronta, tá? Ó. Bom, gente, finalizei aqui, né? As laterais, a parte de cima. Agora, a gente vai fazer a parte que amarra no braço. É muito simples fazer essa parte também, tá? Depois que a gente fizer essa parte, a gente vai fazer a parte de pregar o botão, tá? Mas vamos fazer essa parte aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Ó. Olha só. Você consegue olhar, ó, bem aqui? Quer ver? Eu vou colocar a agulha aqui pra vocês verem, ó. É aqui que a gente vai pegar, tá? Então, a gente vai colocar a nossa agulha aqui na nossa linha, nossa linha na agulha. A gente vai vir aqui, ó. Bem no comecinho do trabalho. Vai pegar e fazer um ponto baixo. Aqui eu vou fazer ponto alto, tá? Então, eu vou subir uma, duas, que eu já tenho três. Vou deixar aqui pra arrematar depois, que senão ele não vai sumir. Pra fazer os pontinhos, eu vou pegar desse jeito aqui, ó. Eu laço. Venho aqui, ó. No próximo pontinho, ó. Esse é o que eu acabei de subir. Nesse próximo aqui, pego. Normal. Ó, laço, venho no próximo, pego normal, ó. Pego normal. Laço. Próximo. E faço um ponto alto normal, ó. Ponto alto normal. Eu vou fazer isso até o finalzinho da minha carreira. Então, olha só, pessoal. Vou terminar aqui e a gente já vai iniciar a próxima carreira. E eu vou explicar pra vocês como que vai ser de agora em diante, ó. Vou fazer o meu último pontinho aqui. Ó. Nossa primeira carreira feita, agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Eu viro o meu trabalho e eu vou voltar essa carreira aqui em pontos altos. E eu vou fazer, gente, até eu dar a volta no meu braço. Prontinho, gente. Fiz já o tanto que certinho do meu pulso. Olha só, eu vou medir aqui pra vocês verem, ó. Tá? Agora, a gente vai costurar essa parte nessa daqui. Lembra que a bolsinha tem que ficar viradinha pra fora. E agora, é só a gente costurar. Então, eu venho aqui, ó. A mesma coisa, gente. A gente tem aqui, ó. Essa parte aqui. Então, eu vou colocar a minha agulhinha aqui. Vou puxar o meu fiozinho pra cá. Eu centralizo mais ou menos aonde... Pra ficar mais ou menos certinho, olha. Tá? E agora, eu vou fazer ponto baixo aqui, ó. Pego desse lado, pego desse lado. Ponto baixo. Pego dos dois ladinhos aqui. Ponto baixo. Pego desses dois ladinhos aqui. Pego desse lado e desse lado. Ó. Aqui e aqui. Até o finalzinho da minha carreira. Ó. E ele vai ficando desse jeito aqui. Terminando aqui. Vou fazer o meu último pontinho aqui. Faço uma, duas correntinhas. E eu posso cortar o meu fio aqui. E esconder ele pro ladinho de dentro da bolsa, tá? Agora, a gente vai pôr no braço, ó. Desse jeito aqui. Ela vai ser usada desse jeito. Esse negocinho vai ficar pra dentro. Aqui, eu vou colocar um charme pra ficar parecendo uma pulseira, tá? Tá? Tchau. 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 Tchau.